Agora a gente vai conhecer a história de um menino de 3 anos que mora na zona rural em Guaramirim, norte do estado. Ele está fazendo o maior sucesso, sabe como? Nas redes sociais, por causa da interação com os animais. Pode rodar. Com apenas 3 anos o Arthur ficou conhecido, depois da publicação de um vídeo que mostra ele dando banho em duas aves. A postagem viralizou e alcançou mais de um milhão de visualizações. A paixão pelos bichos começou quando ele ganhou o primeiro animal, o Apolo. Na sequência veio o Zezinho, que é o xodó dele, e a Felipa. A mãe logo percebeu o carinho do filho pelos bichinhos e começou a registrar tudo. Como ele gosta bastante dos animais, sempre fui deixando ele fazer tudo o que ele queria com os animais, dando banho, brincar. E assim foi a nossa história de gravar, de tirar foto. E quando comecei a postar, tinha um que chegou a 600 mil. Mas o que viralizou mesmo foi a um milhão e daí ele começou a ser conhecido por muitas pessoas. Recentemente, este ganso se juntou à família, mas a chegada dele provocou ciúmes. Vou confessar que o galo ficou com um pouco de ciúme do ganso, mas eu acho que eles estão se entendendo. Mas a interação não é somente com as aves. De vez em quando, ele também ajuda o avô a dar banho no cavalo. Todo dia o Arthur me ajuda a dar banho no Murilo. Joga água ali. Joga água. Está todo dia na lida comigo, com o Murilo e com os outros cavalos juntos. Esse é o cantinho preferido do Arthur, o quarto dele. Ao contrário de outras crianças que brincam com dispositivos eletrônicos, a interação do Arthur é desse jeito, com os animais. Hoje, com o mundo digital, todo mundo com celular e TV, é complicado acostumar as crianças com os animais. E ele não, ele já desde cedo gostou de cachorro, de gato, aí se acostumou com o galo, a galinha e com os bichos maiores também. Neste mundo de tecnologia, o Arthur é uma raridade e não surpreende ao dizer quem são seus melhores amigos. A galinha, o galo, o gancho. Eu gosto dos animais. Coisa mais fofa, que história legal.